A Câmara Municipal está em recesso para lamentar, mas os trabalhos aqui eles não param. Eu estou com o vereador Péricles Regis do MDB. Vereador, explica para o pessoal lá de casa, para os telespectadores da TV Câmara, como que estão os trabalhos do seu gabinete, do seu pessoal aqui durante esse período de recesso. Muita gente acha que recesso é férias de vereador. Vereador não tem férias, vereador é vereador 24 horas por dia. Não tem sessão ordinária, que é aquilo quando a gente vai lá para votar as coisas lá no plenário. Mas os trabalhos continuam, os problemas da cidade continuam. Então tudo que chega para a gente vira documento. Alguns que tem que passar pela sessão só vão poder ser feitos em fevereiro, ou melhor, eles são feitos, só que só serão votados em fevereiro, mas o nosso gabinete não parou de trabalhar. O nosso atendimento é muito online. Nós fizemos mais de 23 indicações, que é aquele documento que serve para indicar algum problema na cidade, que é a mesma coisa da pessoa ligar no 156, facilita se vocês ligarem no 156 para fazer reclamação de vocês também. Nós aqui conseguimos elaborar três projetos de lei que só serão votados quando voltar a sessão ordinária. Consegui fazer o meu planejamento anual. Então todo ano, a gente tem que planejar o ano inteiro para não ter problema de agenda, por exemplo, para conseguir levar um trabalho satisfatório para a população. Então esse tempo de recesso é mais para organizar, para deixar em dia as respostas das pessoas, deixar todo mundo com a sua resposta. A gente está trabalhando normalmente, só não tem como votar as coisas. Muito obrigado, vereador. Lembrando que as sessões ordinárias voltam a partir do dia 5 de fevereiro. Jean Melo, para o boletim da TV Câmara Sorocaba. Legenda Adriana Zanotto